Oi, pessoal! Eu sou a Roberta Teixeira, sou professora tutora da Faculdade Descomplica e hoje eu tô aqui pra gente bater um papo sobre o mercado de trabalho e as áreas de atuação de ciências contábeis. Então, se você quer ficar por dentro, o que tá rolando aí no mercado profissional, vem comigo que a gente vai bater um papo bem legal. Bom, mas antes de começar, deixa eu dar aqueles recadinhos de sempre. Se inscrevam no canal, dá o seu like e fica ligado porque aqui no nosso canal a gente tá sempre lançando vídeos novos, seja pra falar sobre ciências contábeis ou outras áreas em geral. Tem vídeo sobre tudo, ok? Então, pessoal, roda a vinheta! A faculdade costuma te dar uma base, né? Ela que vai te dar ali todo o conhecimento técnico, mas o conhecimento prático, aquele do dia a dia. Durante a graduação a gente aprende no estágio. A gente pode fazer um vídeo só pra falar sobre o estágio, que eu sei que vocês vão gostar. Mas antes disso, é importante a gente falar sobre as áreas de atuação, né? Roberta, sendo um contador ou uma contadora, o que eu posso fazer? Quais são as opções aí no mercado de trabalho? Vamos começar falando sobre auditoria. Pra ser um auditor ou uma auditora contábil, a boa é já ficar ligada que a responsabilidade é enorme. Bom, a principal função desse profissional é analisar e avaliar o que está sendo feito com o dinheiro de uma empresa. Ou seja, o uso dos recursos financeiros. Como é que está indo? Então, no final das contas, o auditor é aquela pessoa que vai dar o confere no dinheiro. É importante dizer que um auditor pode ser interno ou externo à empresa. Eu acho que o próprio nome já diz como é que funciona tudo isso, mas um auditor interno é um trabalhador da empresa, é um colaborador da empresa que está ali sendo responsável pela análise, como eu já falei, dos recursos dessa empresa específica. Então, basicamente, ele vai olhar os documentos contábeis e vai ver se o uso dos recursos está sendo feito de acordo com a legislação. Isso é mega importante. Já um auditor externo é um profissional que não trabalha naquela empresa. Ele pode ser contratado por um determinado período de tempo para fazer esse trabalho aí de análise do dinheiro. Então, pessoal, já sabe. O profissional de auditoria vai ser aquela pessoa que vai ficar imersa nos documentos da empresa. Seja os balanços patrimoniais, os balancetes, enfim. Todas as demonstrações ele vai dar uma olhada, vai analisar, vê se está tudo certo e ele pode até dar umas dicas aí de gestão. Por exemplo, poxa, estou vendo que esse dinheiro não está sendo muito bem aplicado. O auditor é essa pessoa. Bom, pessoal, vem comigo para a gente falar sobre perícia contábil. Eu tenho absoluta certeza que quando você pensa em perito... Perícia, por favor. Eu tenho certeza que quando você pensa em perícia, vem na sua cabeça aquele negócio CSI, meio sério policial. Mas vamos com calma. A primeira coisa importante de se saber é que um perito contábil é aquela pessoa especialista. Ele é um expert em contabilidade. É essa pessoa que vai fazer uma investigação ali na situação financeira de uma empresa buscando o mau uso dos recursos, seja em empresas públicas ou privadas. Inclusive, pessoal, esse profissional de perícia contábil pode ser acionado pela justiça para buscar provas ali de alguma situação criminosa, né? Imagina que tem uma empresa que está sendo investigada por lavagem de dinheiro, desvio de verba, enfim. Quem faz essa investigação auxiliando a polícia é o perito contábil. Tá gostando do vídeo? Se tiver, deixa o seu like. Nunca pedi demais, né? Pessoal, eu já ia me esquecendo que para você ser um perito contábil, você precisa ter o seu registro no Conselho Regional de Contabilidade, tá? É mega importante. Um outro cargo super em alta, que inclusive foi mencionado no Jornal Contábil como sendo uma profissão do momento em contabilidade, tá? É a do consultor financeiro. Vamos falar um pouquinho mais sobre ela agora. Esse contador, o consultor financeiro, ele vai dar uma ajustada nos aspectos de melhoria de uma empresa. Então a função dele é incrementar os resultados. Um exemplo de como eles podem dar esse up na empresa é através de dicas de investimentos. E eu não poderia deixar de falar que o mercado está super aquecido, tem um monte de vaga para consultor financeiro. É uma área bem, bem alta. Esse profissional, ele pode atuar em várias áreas, como finanças, tributos, comércio exterior, contabilidade internacional, e por aí vai. É importante dizer que ele precisa ter muita bagagem, ele precisa ser muito fera ali na área dele. E uma especialização é sempre bem vista. Até porque, né, conhecimento nunca é demais. Na verdade, é até importante. Eu não poderia deixar de dizer que a Faculdade Descomplica oferece o curso de Ciências Contábeis. E aqui na descrição vai estar um link para você saber todas as informações de que você precisa para fazer logo a sua matrícula. Mas posso adiantar que a nossa faculdade é 100% online. O preço, galera, é incrível. Eu não sei nem expressar o quanto que o preço é maravilhoso. E nós somos uma faculdade conceito 5 no MEC. Ai, gente, muito orgulho. Os professores são incríveis. A gente ensina para vocês através de fóruns, chat. Nossos polos presenciais são super confortáveis e preparadíssimos para receber vocês assim que a pandemia passar, né? Que em breve isso vai acontecer. Então, pessoal, pega o link que está aqui na descrição. Manda para aquele seu amigo que ou já sabe que vai fazer contabilidade ou que ainda está em dúvida, não sabe muito bem o que quer fazer da vida. Esse vídeo pode ajudar também essa pessoa. Voltando aqui, pessoal, quero finalizar esse vídeo falando sobre a super tendência que é o cargo de controller. Gente, eu acho esse nome chiquérrimo. E eu já posso começar dizendo que se você gosta de números, dados, essa é a sua área. O controller, ele é responsável por coletar dados e fazer relatórios ali cheios de detalhes que vão ficar facilmente armazenados, que qualquer pessoa da empresa pode dar uma olhada e que vai entender. Então, nesse contexto, é importante que o controller use dashboards ou planilhas, até porque, né, pessoal, aquela fase do contador com um livro preto embaixo do braço acabou. Hoje em dia, a tecnologia é nosso melhor aliado. Então, planilhas neles. É esse profissional que atua na área de controladoria. E o gerente de controladoria costuma ser aquela pessoa que coordena os processos de gestão econômica, financeira e patrimonial. No final, galera, ele acaba fazendo um estudo geralzão, entende? E, por isso, é essencial pra qualquer empresa. Viu só como a graduação em ciências contábeis tem muitas possibilidades no mercado de trabalho? E olha, não para por aí não, tá? Tem muito mais. O índice de empregabilidade de ciências contábeis é de 93%. Vocês têm noção do que isso significa? Isso significa que se você se formar em ciências contábeis, você tem 93% de chance de arrumar um emprego na área assim que você sai da faculdade. Gente, isso é surreal de alto. Então, ciências contábeis é uma ótima opção, super versátil, super em alta. E aqui na Faculdade Descomplica, a gente oferece esse curso. No link da descrição, vocês vão encontrar todas as informações que vocês precisam pra conhecer a nossa faculdade, que é 100% online. É isso, pessoal. A gente vai ficando por aqui com mais um episódio de Correndo Atrás. E se você gostou, deixa o seu like, faz um comentário. A gente vai ficar de olho nos comentários. Caso vocês tenham alguma dúvida, a gente vai estar prontinho pra responder vocês. Galera, foi um prazer estar com vocês aqui hoje. Eu amo conversar com vocês. A gente se vê em breve. Um beijo e até a próxima. Tchau, tchau.